O Sei Agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a incluir comentários em um processo. As observações não fazem parte da instrução processual, mas podem ser visualizadas por todas as unidades com acesso ao processo. Para acrescentar comentários a um processo ou documento, basta selecionar o item desejado e clicar neste ícone. Em seguida, é só digitar as informações na caixa de texto e clicar em Salvar. Automaticamente, o ícone correspondente à inclusão de comentários passa a ser exibido ao lado do número do processo ou do documento, de acordo com a escolha efetuada. Ao clicar no balão, você visualiza o conteúdo registrado em forma de comentário. No Sei é possível inserir vários comentários em um mesmo documento ou processo. E essa inclusão pode ser feita por unidades diferentes. Aqui na tela de comentários, para registrar uma nova informação, basta clicar neste botão, Novo, e realizar o procedimento. E atenção! Um comentário registrado em um documento interno não assinado só pode ser visualizado pela unidade que o inseriu. Somente após a assinatura, a informação se torna disponível para ser consultada por outras unidades. É importante destacar ainda que a visualização de comentários está diretamente relacionada ao nível de acesso estabelecido. Para visualizar todos os comentários inseridos no processo e nos documentos, é só clicar nesta opção. Já para alterar um comentário, basta clicar neste ícone, modificar o texto escrito e clicar em Salvar. Lembrando que um comentário só pode ser alterado ou excluído pela unidade que o inseriu. Para excluir um comentário, basta clicar neste ícone e, em seguida, confirmar a ação. Caso ocorra a exclusão de todos os comentários de um processo e de seus documentos, o ícone do balão desaparece da tela. Vale reforçar também que os comentários não fazem parte da instrução processual e que a visualização dessas informações inseridas está vinculada ao nível de acesso estabelecido. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou através do endereço sei.stj.jus.br É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.